Eu quero falar pra você agora de algo sensacional, principalmente pra você que quer aumentar suas vendas. Existe um lado energético da prosperidade, energias da prosperidade, um lado espiritual da prosperidade. E pra aumentar suas vendas, a prosperidade me falou assim, mentor Baitelo, desenvolva e funde o Prospera Bank, o banco do pacto. Então, chegou esse momento. Nós temos hoje um banco que você deve ter a máquina do Prospera Bank aí no seu comércio. E não importa se você é vendedor da rua, pessoas que vendem na rua, de porta em porta, ou se você tem um pequeno, grande ou médio estabelecimento. O Prospera Bank quer ter uma máquina aí no seu comércio, aí no seu negócio. O que vai acontecer? O Prospera Bank, ele trouxe toda a energia do pacto com a prosperidade pra essa máquina de cartão de crédito. Então, todas as vezes que o seu cliente passar o cartão de crédito dele, débito ou PIX, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter vontade de comprar muito mais. E eu não tô falando só de uma máquina de cartão de crédito. Eu estou falando de uma máquina que vai trazer, vai mandar buscar mais clientes pra você. E olha, ela aceita PIX, crédito e débito. E o melhor, você vai poder vender em 21 vezes, sem juros, pro seu cliente. Você imagina só, um cliente que vem comprar uma certa quantidade de produtos seus. Você poderia dividir apenas em 12 vezes, em 10 vezes. Mas com o Prospera Bank, você vai dividir em 21 vezes, sem juros pro seu cliente. Então, provavelmente, ele compre o dobro de você. Mas não é só isso, não. A energia da prosperidade vai estar aí no seu negócio. Então, se você quer honrar ainda mais a prosperidade, presta atenção. A prosperidade tá chamando você pra ter uma máquina de cartão de débito, crédito e PIX do Prospera Bank. Faz o seguinte, clica no link aqui embaixo, fala com um dos executivos do Prospera Bank, porque chegou o momento de você prosperar. Porque o Prospera Bank tá com você em todo lugar. Prospera Bank é do Pacto com a Prosperidade. E vai prosperar!